Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês 10 curiosidades interessantes sobre os consoles de videogame. Esses aparelhos foram responsáveis por nos proporcionar horas e horas de diversão e jogos incríveis. Então, vamos conhecer algumas curiosidades sobre eles. O primeiro console de videogame comercializado foi o Magnavox Odyssey. O Magnavox Odyssey, lançado em 1972, foi o primeiro console de videogame comercializado para uso doméstico. O console vinha com um conjunto de cartões que eram usados para jogar jogos na TV. O Atari 2600 foi um dos consoles mais populares de todos os tempos. Lançado em 1977, o Atari 2600 foi um dos consoles mais populares de todos os tempos, com mais de 30 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. O Nintendo Entertainment System, NES, salvou a indústria de Vandio Games nos anos 80. O Nintendo Entertainment System, NES, lançado em 1985, salvou a indústria de Vandio Games nos anos 80, após a crise do mercado de jogos eletrônicos nos anos anteriores. O Sega Genesis foi o primeiro console a ter um processador de 16 bits. O Sega Genesis, o Sega Genesis, lançado em 1988, foi o primeiro console a ter um processador de 16 bits, o que permitiu gráficos mais avançados e jogabilidade mais suave. O PlayStation foi o primeiro console a vender mais de 100 milhões de unidades. O PlayStation, lançado em 1994, foi o primeiro console a vender mais de 100 milhões de unidades em todo o mundo. O Nintendo 64 foi o último console a usar cartuchos como formato de jogo. O Nintendo 64, lançado em 1996, foi o último console a usar cartuchos como formato de jogo. A partir do PlayStation da Sony, os consoles começaram a usar discos como formato de jogo. O Xbox original foi o primeiro console da Microsoft. O Xbox original, lançado em 2001, foi o primeiro console da Microsoft e competiu diretamente com o PlayStation 2 da Sony e o GameCube da Nintendo. O Nintendo Wii foi o console mais vendido da sua geração. O Nintendo Wii, lançado em 2006, o Xbox 360, foi o console mais vendido da sua geração, superando o Xbox 360 da Microsoft e o PlayStation 3 da Sony. O PlayStation 4 foi o console mais vendido da geração atual. O PlayStation 4, lançado em 2013, foi o console mais vendido da sua geração, superando o Xbox One da Microsoft e o Wii U O Xbox Series X e o PlayStation 5, lançados em 2020, são os consoles mais recentes no mercado de videogames. Ambos prometem gráficos e jogabilidade ainda mais avançados do que seus antecessores. E essas foram as 10 curiosidades sobre os consoles de videogame que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido algo novo sobre a história dos videogames. Se vocês conhecem alguma outra curiosidade interessante sobre consoles de videogame, deixe nos comentários abaixo. Até a próxima!